Música 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 Gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está em Shuri Está indo para Shuricho É um castelo de Shuri Hoje é um dia acadêmico Vamos abrir Tem que Tem um dia que a gente brinca Tem um dia que a gente estuda Hoje tem um dia que a gente estuda Não é só Ficar sem fazer nada Vamos ver A gente está aqui e Para cá Mais para lá Mais para frente Vamos lá Aqui o leãozinho está errado Está colocando Está colocando dente Não é no dente, é na boca É aqui ó Está olhando para cima Então Ele não sabe onde está na boca Coitadinho O prédio está feito diferente Nele É tradicional Parte Branca Vermelha Com telha vermelha Com telha vermelha O novo look de Eliana Oi gente, look do dia Eee Está muito bom Muito bom Então para quem não conhece Eu vou explicar sobre uma história de Okinawa Bem em resumo Okinawa é uma parte do Japão Província de Okinawa Mas antes não era Era um país Independente do Japão Então Tinha essa época E depois o Japão invadiu E virou uma parte do Japão E depois teve Segunda Guerra Mundial E Okinawa teve Governação militar americana E depois Virou uma parte do Japão de novo E agora E hoje 2022 É comemoração de 50 anos Depois de virar uma parte do Japão de novo De uma governação militar americana Mas hoje a gente vai aprender Sobre uma época Que Okinawa era um país Independente do Japão Mais ou menos 1400 até 1900 Mais ou menos, tá bom? Não é muito detalhado Mas mais ou menos assim E vamos aprender hoje E agora a gente tá indo Xurijo Que significa castelo de Xuri, né? Sim Para aprender Porque teve um rei Tem um monte de história aqui Sobre essa época Vamos então? E chegamos Xurijo Vamos aprender Vamos aprender Dia acadêmico Sim, vamos ali na casa Ah, tem um monte de estudantes Sempre tem, né? Sempre tem, tem que estudar Tá bom Tá bom Hoje não posso brincar na praia? Hoje não Hoje não? Tá bom Tá bom Essa daqui é a entrada, né? Entrada Ah Bonito É a origem de Karate Nossa, Karate É, por isso todo mundo fala Mr Miyagi, Mr Miyagi Vamos entrar Vamos Esse portão Esse portão tá feito Tava feito em 1527 É diferente É diferente, né? Do que o castelo normal do Japão É De resto das províncias Aham A arquitetura é um pouco diferente, né? Esse país Foi bem Desenvolvido? Desenvolvido Pelos negócios Entre as Ásias, né? Porque Okinau fica no meio Da Ásia, né? Tipo perto de Japão China, Coreia As países no Sueste Ásia Então tem Tem uma cultura misturada Influenciada Chinesa também, né? Japão É bem diferente, né? É Você já anda na rua E já percebe É, uhum Esse daqui Hokuro ou bicho? Ah, tira Bichinho Eliana tá com bichinho Shure no Mon É incrível, né? É colorido, né? O prédio de Okinaá Tem muito vermelho, né? Vermelho? Não É Nossa Ua, é incrível Que muro Nossa Parece aquele muro Da China, né? Ah, lembrou? Sim É É Legal, né? Legal, né? Gente Essa área Prédio Patrimônio Mundial Hum É Nossa Combina bem você Que isso? É Poço do Botana Vamos entrando Esse daqui Agora Entrada De Castelo Bem grandão, né? Vou ver o tamanho da pessoa Aqui assim Se chama Kaimongka 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 É O nome colocaram assim Porque receber bem Receber bem Os mandadores Da Imperador da China Ah Então Tinha muita relação Com a China Nessa época É Interessante, né? Aham Nossa, tem um guardinha ali Que bom, né? Nossa Nossa Nossa, que... Nossa, é bem diferente Aham É Essa Parede Muro gigante Como você... Se você fosse inimigo Como você... Subiria o muro? Subiria, né? Subiu, né? Uhum A água tá saindo Tampouca do trato Tá Tá Consegui 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 Porta? Portão, né? Tem outro ali? É, tem outro portão E a... Essa parte tá... A... Rodeado Pega muros Rô Kukumon Em chinesse significa Relógio de água É... 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 As pessoas que fazem mais... Mais alta Tinha que descer Ah... Eles... Outras pessoas carregam eles, né? Sim Mas eles também tinha que descer Aqui Todo mundo andou aqui, né? Nossa, imagina que carrega É... Eles chamavam O сво chuté Ah sim, é crescível Clássion que o chapea É... É... E aí É... Que granda um adulto 400 m cada um está formando o teto vermelho porque dois anos atrás tinha um incêndio é o nome do país you going a gente tem a gente tem a gente tem que ir a gente tem 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 que ir O que é? Nossa, que lindo! Aqui tem gente em 169 É assim, é bom assim Nossa, que triste Aqui as partes Que se quebraram Com incêndio Eu só vi notícia, né? Eu só lembro notícia Que passou essa e isso Mas nada foi destruído Muitas partes não tem mais nada É, quase tudo Estava na fogo Foi destruído, né? Só poucas partes Que ficaram em pé Mesmo assim É bom visitar É bom visitar Eles se reformaram Acabaram de reformar E terminaram em 2019 E em menos de um ano Em 2019 Foi lá e pegou fogo Teve um cansteiro assim, né? E por causa da guerra Segunda Guerra Mundial Queimaram E depois desse lugar Colocaram a Universidade de Ryukyu Universidade e aí a Universidade mudou Então Começaram a construir de novo E aí De 1980 E acabou em 1922 Triste, né? Então aqui é Banho, né? Aqui é onde eles tomavam banho É de uma piscina É de uma piscina Isso é de uma piscina Isso é de uma piscina Isso é de uma piscina Lembra da piscina do Brasil? É uma piscina assim, não? É Aqui mais uma parte Essa parte, né? Essa parte caiu Cara de dragão, né? Grande, né? Grande, né? Se você... Se você vê Debaixo Para o teto, né? Não parece tão grande Não parece tão grande Mas caiu assim, né? Na frente Tá grandão mesmo Aqui é um pedaço do teto Do telhado Até o tradicional Aqui é um pedaço do teto Aqui é um pedaço do teto Lembra um pouco das telhas do Brasil? Acho que A reforma que eles estão fazendo agora Vai terminar em 2026 Então Em 2026 Vem visitar aqui Mas a reforma é Mudança É Vamos subir Essa parte fica, não? Essa parte ficou Essa parte não Essa parte não Essa parte não Essa parte mesmo Nossa, mas que muro É a primeira vez que eu senti Nossa, tô divertindo Gostando Entrar no castelo É, né? Castelo Aquele samurai general Não sei Tem as polícias Eu não... A gente não gosta Assim, gosta Mas não de ficar muito tempo É, já Porque já fui um monte de vezes De criancinha Na excursão de escola Sempre vai Chico Asa Chico Asa Gente, sempre vem para Okinawa Tem que comer É tipo Tipo um laranjinho Limãozinho É, tem um monte de vezes Gostou 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 Vamos entrar na porta Olha esse Olha esse Parede Quantos centímetros? Quantos metros? Grossura Grossura Vamos entrar Aqui o que é, né? Ficar... Ficar preso é assim? Ah, não, né? Desculpa Mais... Mais porta A Bkoa O Asas Dizem Agora Asas E aí, tá gostando? É mesmo, né? Tá? Interessante 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, né? Essa parte do mato. Lindinho. Calor, né? Esse daqui são... Ai, cuidado com a ladeira. Ele falou, ela falou. Nossa, que lindo! É muito interessante ver que Okinawa tem uma cultura de... Do que o Okinawa. É uma época que era o país. E cultura japonesa e cultura meio americana. Estão misturados. Essas culturas estão misturadas. Muito bom ver. Muito interessante, né? É triste. A história é triste. Mas... É um país, né? Eu não sabia que antes de ir, em Okinawa tinha três países divididos. Não sabia. Ah é? Também não. Tinha três países e depois virou um país. Virou um só. Um só, Ryukioko. E? Melhor não? Nossa! Eita, meu! Tá, meu! Eu sempre acho interessante, né? Toda vez que eu visito o castelo, tem muro de pedra gigante. Madeira gigante. E como é construído nos anos? Não sei lá. Não existia trator, não existia essas coisas, cavadeira. Com a tecnologia atual desenvolvida, já pode fazer, cortar pedra e carregar no caminhão. Vamos, 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 vamos. Tudo fica muito mais fácil do que antes. Mas acho que antes de cavar, a vaca está carregando, né? É. É. Uh, 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 assim. Mas pra levar até o alto, né? É. Que vazia, né? Um mistério de uma... Será que é mistério? É, mistério. Igual das pirâmides da Jiju. Quem sabe como pode ser? Verdade. Verdade, Eliana. Nossa, gente! Tem aloe? Aloe você fala ale em português? Barbosa grandão. Já viu isso? Acho que não é não. Ah não, é assim. Ah, não era, desculpinha. Não era. Era? Era, amor? É, né? Eu acho que é da mesma família, mas... Ah, família? Família da Barbosa? Não é Barbosa, é babosa. Ah, muito bom. Um. Ah, que... Sete. Vou botar de tomar cada de cana. Cada de cana, né? Cada de cana, né? Cada de cana, quero, né? Tem que ser. Tem que procurar de novo. É, quero cada de cana. É, quero cada de cana. Chegamos na rua. E aqui ficaram mesmo. Tipo, Okinawa antigo. O chão? O mesmo. O... O pedra, né? O chão, pedra. Continua? É. O passado? É. O gato. O gatinho. É, imagina Okinawa era assim antes. Pode subir depois tudo. É. A vida também. Tchau. Sabe desse, sabe desse. Gente, dizem que essa rua... Caminho. É um dos caminhos bonitos. Um dos... 100 caminhos bonitos. No Japão? No Japão. Muito bonito. Mantas. A paisagem tá aberta agora. Bonita, né? Não tá chovendo. Amanhã vai chover. As pessoas iam pra castelo andando nessa rua. Nossa, bom exercício aí andar aqui. Uma das coisas que eu gosto, acho legal visitar tipo um castelo, um treino bem histórico, né? Imagina como antes, as pessoas antes. Como que era antigamente, né? Eu também tipo, voltasse no passado e imagino assim. Para... Para... Visitar... Ah... Pode ser que eu não sou classe... Classe alta pra... Até conseguir... Visitar Rimas. Nossa, que barulhinho esse. Descanso. Obrigado. Ah... Obrigado. Por comprar... Apoio. Ai, ai. Calor. Bom. Tem que tomar cuidado. Com o sol na sol aqui não, né? Sol forte, né? Sol forte, né? Sentir esse mais forte... Do que outras... Ajeadas. Mostra tudo isso. Ah... Achamos praça. Isso. É. Ali é um restaurante, ó. Ah, verdade. Ah... Vamos ver? Suai. O que significa suai? Tá escrito aqui, né? Isso é muito bonitinho. Isso é bom, né? O que é isso? Que barulhinho. Que barulhinho. Que barulhinho, né? Que barulhinho. Que barulhinho. Que barulhinho. Nossa, que barulhinho. Nossa, ele que barulhinho essa. Nossa, ele quer por essa. Muito legal. Que legal, hein? Boa sombra Boa sombra, né? Refrescante O que é esse? Parte de árvore Nossa Bonito, né? Chegamos no patrimônio mundial Pamaudum Difícil, né? Ué, tem que pagar 300 yenes? Sério? A gente vai pagar? Só vamos na entrada, tá? É onde tem o túmulo Os túmulos dos reis É isso Chegou, não vai entrar Mas esse daqui Túmulo dos reis A gente via um monte de tipo Restaurante, né? Restaurante aqui de onigiri, né? Onigiri de porco Onigiri de ovo, né? Aham Mas agora Fiquei sabendo Onigiri de ovo É comida local de Okinawa Tradicional daqui, né? Tem muitas lojas assim, né? Tem um monte Legal A gente não gosta de supamo, né? É, latado, né? Toda vez a gente vê lojas Restaurante de ovo de porco Onigiri de porco Nossa, que supa com ovo Onigiri de porco Nossa, que isso É isso Será que vocês comeram? É bom? Não Que poço é essa? O poço O poço O poço Tem mais Tem mais? Ah, tem mais Aqui em cima Nossa, é um pato É um pato Nossa Quantos pássaros Que bonitinho Esse cara daqui Nossa, tem um rosto vermelho Parece que tem dois rostos Nossa Parece que tem dois rostos, não Parece que comeu Tem dois olhos Acho que tá engolindo Não, é o nariz Ah, não, não, não Ua Que medo Que medo Eu gosto A maioria das casas Em Okinawa Tem Esse linhão Que protege a casa Xisa Esse também Esse também Esse também Esse também Legal, né? Legal, né? Chegamos De novo Na estação 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 Shuri Shuri Station É Pegar o trem E depois Vamos pra casa Isso aí Cansadinha Cansada Cansada Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, gente Tchau, tchau, gente Eliana tá comprando Bilhete Tem 19 estações Tchau, 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 tchau